... e aceitar que somos perfeitos, é se alegrar com Deus pela sua fraternidade, através do nosso amor e adoração. Amado, é o maior exemplo dos maiores e das grandes conquistas, a qual é dada gratuitamente por Deus pela vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho em amor de nossas vidas. Por isso, ame, ame os seus amigos, ame a sua família, ame a sua vida, afinal, sem ela nada seria possível. Amo é a força que é mais poderosa do mundo, é o que liga as pessoas com as outras e liga diretamente a Deus. ... e que a paz em Cristo possa preencher o macio que está dentro da tua alma. Não poderíamos...